Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do Tear de Informações e hoje eu vou falar sobre o livro Outlander, A Viajante do Tempo, que é uma saga de livros com oito livros. Aqui no Brasil tem cinco livros lançados, sendo que a partir do terceiro livro começa a dividir em dois. Então esse aqui é o primeiro, eu tô lendo o segundo, que é a Libela no âmbar, que depois eu vou fazer outro vídeo. Eu comecei a ler com uma leitura coletiva do Facebook com as meninas do Lele Blog, se eu não me engano, ou Le Blog, alguma coisa assim, e Mundo Sublinhado. Eu vou tentar colocar o nomezinho delas em algum lugar aqui no vídeo, pra vocês também conhecerem o grupo que a gente tem no Facebook, que nós estamos lendo juntas, porque como é um livro muito grande, o físico dele tem 800 páginas, é legal ler com outras pessoas, pra você não perder o ritmo. Porque, por exemplo, Guerra dos Tronos, eu fiquei um tempão lendo, tipo, um ano lendo, porque ele é muito, muito grande e você vai perdendo o ritmo, mas esse aqui eu li em um mês, e ele tem 800 páginas, a nossa meta era 200 páginas por semana. O Libela do âmbar, eu tô com um pouquinho mais de dificuldade, eu tô nos 82% aqui do e-book, 84%, 84%, porque tive de ver algumas coisas no meio, assim, tinha que ler as coisas do mestrado e tal, e aí acabou demorando um pouquinho mais. Mas vamos à história do livro, né? Vocês estão curiosos pra saber. A protagonista do livro é a Claire Belschamp, e ela é casada com o Frank, e os dois vão pra Escócia, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, pra uma reconexão, depois da guerra, em 1945 eles vão pra Escócia, e... eu não sei se eu falei Escócia, eu já... A história se passa na Escócia. E lá ele começa a estudar a história dos antepassados dele, dos antepassados que lutaram lá durante a Revolução da Escócia, que os escoceses queriam a volta da família Stuart pro trono, enquanto estavam os runovers, se eu não me engano. Eu acho que esses são os runovers. Qualquer coisa eu, na hora da edição, eu coloco aqui, vocês sabem, né? E durante essa visita, eu não vou dar muitos spoilers, não se preocupem, durante essa visita eles vão conhecendo a cidade e tal, e aí eles veem um ritual, numas pedras, no Craig... sei lá, gente, é um nome muito difícil de falar, em gaélico. E aí, a Claire se interessa por botânica, né? Ela vê várias flores, ela vê uma flor perto das pedras, e ela quer voltar lá pra recolher e ver qual que é a flor, ver se ela serve pra alguma coisa medicinal. E durante essa visita que ela faz pra pegar a flor, ela encosta em uma das pedras e ela faz uma viagem, que é pra 1743. Lá ela encontra os escoceses prestes a entrar na luta da Revolução Jacobita, que é o nome que dão pra Revolução dos Stuartes. A narrativa da Diana Galbadon é bem legal, é bem mais fluida do que, por exemplo, outros autores que eu já li livros grandes, por exemplo, o George R. R. Martin, né? O livro, ele tem bem mais ação e acontece bem mais rápido, então você fica mais empolgada pra ler. Tem uma série baseada nos livros, ela é transmitida pela Stars, pelo canal Stars lá fora, e aqui pela Fox Premium. A terceira temporada estreia em setembro, mas as duas primeiras temporadas tem na Netflix, e é bem curtinha, tem 10, 13 episódios mais ou menos da temporada, então você consegue maratonar até setembro e ficar em dia com a série. O livro, a série é bem fiel ao livro, então se você não quiser ler os oito livros, que são muito grandes, acha que não quer, né? Eu recomendo, porque tem algumas coisas, é bem fiel, mas algumas coisas sempre mudam, assim, né? Porque é outra mídia, então eles têm que adaptar. Mas é bem fiel, e eu comecei a ver a série antes de ler o livro, então agora eu só consigo imaginar a protagonista com a cara da atriz que faz a série. Então eu recomendo você ler primeiro e depois ver a série. Se não quiser esperar que já vê em setembro a série mesmo, assiste na Netflix. Estreou agora, eu acho, nessa semana, esse vídeo vai sair provavelmente na segunda-feira, e estreou na sexta-feira passada, então vocês podem já assistir. E é isso. Bom, o vídeo hoje é bem curtinho, apesar do livro ser enorme, Eu, inclusive, coloquei várias, eu tenho várias citações aqui, pois como o livro é um romance histórico, tem vários fatos que aconteceram de verdade, tem lugares de verdade, eu anotei aqui várias citações. E é legal também porque tem um tour de viagem pela Escócia, que você consegue conhecer as terras altas e conhecer os lugares que mencionam no livro. Então, os castelos que mencionam no livro, as fortalezas, as prisões, os lugares onde tiveram as lutas, os lugares onde estão marcados os nomes das pessoas, das famílias que morreram na Revolução Jacobita, todos esses têm o nome, têm os lugares de verdade, e ela menciona aqui. Ela pega vários personagens históricos, como o rei Stuart, o rei Lu, Luiz, né, tem o rei Felipe da Espanha, os generais que realmente existiram, então é bem legal porque você acaba conhecendo um pouco de história de um jeito diferente. O segundo livro se passa na França, então é uma história que dá pra você conhecer o passado desse povo e ainda ler o romance. Bom, é isso, se gostou do vídeo, deixe o seu curtir, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, um beijo e até a próxima!